Olá, galera! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui no meu momento musical, né? Mas antes eu vou falar pra vocês do curso Play Piano, que é um curso pra você, pianista iniciante, que não tem muito tempo, não dispõe de tempo, que não tem um professor pra te auxiliar. É um método pra você desenvolver os seus primeiros passos no piano. É um e-book com várias aulas, várias peças de nível básico, principalmente pra você dar seus primeiros passos no piano. Eu vou estar deixando aqui no link da descrição o link pra você ter acesso a esse curso. É um curso de baixo custo, né? Bastante bacana, né? Tem também o curso de harmonia, que vale muito a pena olhar. Então, pessoal, pro momento musical de hoje, eu preparei uma música chamada Mazurka, né? Que é mais uma música do álbum Os Pequenos Concertistas, de George's Bull. Pra quem não acompanhou, eu já fiz outros vídeos referente a esse álbum. É um álbum pra piano quatro mãos, né? E como eu não tenho alguém que toque comigo, eu gravei no... Utilizei o recurso do meu piano, gravei a parte secunda, que no caso seria a mão... a pessoa que ficaria responsável pelo acompanhamento. Então, eu vou tocar pra vocês a linha melódica. Espero que vocês curtam, que vocês deixem o like de vocês e que vocês compartilhem, tudo bem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Espero que vocês tenham curtido o som e um beijo grande a todos vocês, meus amigos!